Tá cortando o laço, tá fechando a copa, tá cortando o laço, tá cortando o laço Cata a mão de alguém do teu lado, segura a mão de crente ligado, vai Isso, segura a mão de crente ligado do teu lado, quer ver? Entra que eu vou desfazer, segura a mão, vai, segura a mão de crente ligado Segura na mão dele, cê vai pisando com os dois pés, aí agora pisa Isso, 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 pisa com os dois pés, quem tem um samba, passa um samba, olha lá, paixão Pisa, 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 olha lá, vai começar aqui na frente Pisa, 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 pisa Meu Deus te deu poder, autoridade abendicente, pra tu pisar na cabeça da serpente Chega meu Deus te deu poder, autoridade abendicente, pra tu pisar, é para pisar Pisa, 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 pisa Pisa, 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 pisa O homem da mão furada Tá passando por aqui Olha o pastor Chica ele Chica, 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 chica O homem da mão furada Tá passando por aqui Chica ele aí Chica ele aí Chica ele Eu vou na gente E desemboca o fácil Enche de acente Enche de azeite Que coisa linda E enche de azeite E desemboca o fácil Enche de azeite Enche de azeite Enche de azeite Levante a mão e quente liga, liga, liga Canta por somaritano Pede, 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 pede Pra Jesus Agora liga Liga, liga, liga Pede, 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 pede Pede, pede Vambora Já tô Segurou o anjo Segurou o anjo E não deixou subir Pede, pede Já tô Segurou o anjo Segurou o anjo E não deixou subir Pede, pede E o anjo Me perguntou O que queres Que eu te faça Ai, ai, ai Já tô E respondeu Me dá na minha bênção Pra depois Me dá na minha bênção Pra depois subir 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 Olha, me dá na minha bênção Pra depois subir Me dá na minha bênção Pra depois subir Olha, me dá na minha bênção Eu encerro agora Essa aqui eu quero ver Quem sabe Fica o som maior O dom da profecia Ele está na Bíblia E quem será Que Deus vai usar O dom da profecia Está onde Ele está na Bíblia E quem será Que Deus vai usar Quem será Canta aí E quem será Não adianta se esconder Quem será O anjo vai até você Quem será Que Deus vai usar Sabo E quem será E quem será E quem será Não adianta se esconder Quem será O anjo já Achei você Que Deus vai E quem será 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 Que tu morreu Que acabou Que tu perdeu Que não tem mais Pra onde E quem será 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 Mas aqui tem milagre Hoje 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 Recebe aqui Hoje Tem resposta Aqui hoje Hoje Jesus te visita Hoje Aplaudida Dando glória E quem será